Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos aqui nesse vídeo falar sobre a prova do anjo dessa tarde e direto e reto vamos saber quem foi o campeão e o que Tiago Leifert disse antes da prova De acordo com a ordem do sorteio, vocês vão explorar o mapa e destruir os baús Dentro vocês vão encontrar cubos de energia, cada um com um poder diferente e devem dar esse poder a alguém Cada participante tem três vidas, quando sobrarem dois brothers, vocês irão para a segunda fase Quem sobreviver ao combate será o novo anjo, disse Tiago A ordem de eliminação ficou da seguinte forma, Ariane, Tereza, Paula, Rizia, Michael, Rodrigo, Isabela e Alain Após, Carolina e Gabriela passaram para a segunda fase desta competição E devido a um sorteio feito no início do jogo, Carol acabou sendo a primeira a começar a nova fase E tirou três vidas consecutivas de Gabi, e dessa forma ela ganhou a prova Além disso, ela ganhou um almoço especial e também 500 estalecas como parte do prêmio Lembra vocês que ela poderá imunizar algum colega do BBB 2019 E aí galera, quem será que ela vai imunizar em vocês que serão capazes de dar um palpite? Deixa aqui a sua opinião, deixe seu like para o vídeo e se inscreve no canal a notícia do BBB 2019 Aqui em primeiro ano do canal Hot Notícias